É isso aí, estamos de volta aqui diretamente do Arraiá do Shopping Center Lapa. Leozinho, já tá namorando, casado, solteiro, desquitado? Casado, o cara quando mora junto há três anos é o quê? Já tá casado. Na Forca há muito tempo. Olha só. Lá na minha terra chama-se Manicaca. Manicaca? É, na minha terra. Cadê meu pai? Não, o seu pai já passou ali. Já passou. O cara que é dominado, casado pela mulher, que a mulher manda nele. Manicaca. Manicaca, que na banda tem mais uns dois. Então você é Manicaca. Todo. Aquele ali também, ó. Quem é? Manicaca ali, ó. É não, esse? Ele não tem cara de Manicaca. Mas é. É? É, Manicaca. É, Manicaca. É, Ilma Manicaca. Ilma? Vai pegar esse nome. Ilma Manicaca. Ilma Manicaca. Comenta aí nas redes aí, vai no Instagram do Pida agora e comenta a hashtag. Ilma Manicaca. Pronto. Sempre com a mensagem de paz. Eu tô falando disso porque no Shopping Center Lapa, o Dia dos Namorados, na verdade, é o mês do Dia dos Namorados. O mês dos Namorados. Precisava, não. Então tem promoção rolando até o dia 30 de junho. Pra quem fizer as compras aqui no Shopping. Tá preparado? Olha só. Shopping Center Lapa tem tudo para o Dia dos Namorados perfeito. E quando você dá um presente do Center Lapa, sabe o que você pode ganhar? Beijos, abraços e uma viagem incrível pra curtir com o seu amor. Atenção, namorados ciumentos. Este comandante não está incluso na promoção. Aproveite. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a Vales Viagem. Serão dois sorteios. Duas chances de você ganhar. Shopping Center Lapa. Fazendo o melhor dia dos namorados pra você. Vem aí o aniversário da The Best Beat no dia 1º de julho. Com os travessos Paparico e CBX Samba Clube. Legião Urbana em Salvador, dia 2 de julho na Arena Ponte Nova. Mumuzinho em Salvador, dia 3 de julho no Caso Dourado. Mumuzinho, fora da mídia, Paparico, Catulê e Samba Boa Cidade. O Lodum, 37 anos, dia 8 de julho na The Best Beat. Com Adão Negro e Jadirá. Vem aí o encontro, uma noite inesquecível no Et. No dia 6 de agosto. Com Pablo, Tayroni e Silvano Sales. Já sabe, qualquer dúvida nas suas festas é só acessar nosso site pida.com.br. Eu estou com uma galera aqui que está participando de uma gicana. Venham cá vocês. Tudo bom? Seu nome? Vitória. Seu? Laís. Vocês são de qual colégio? Resgate. Resgate. Estão participando de uma gincana, é isso? É. Explica aí. A gincana do Junião, que acontece já há 16 anos. Aí a gente está participando, apoio à equipe 29 BC. Equipe 29 BC. Arrecada nota. Arrecada nota? Nota fiscal? Para a gincana. Estão rodando aí as lojas, né? Isso. Então pronto. Boa sorte para vocês. Obrigada. Se liga onde? No FIDA. Então pronto. Tarefa cumprida. Pronto. Já ganharam. Leozinho, meu querido. Meu lindo. Valeu pela presença. Eu que agradeço. Ótimo o São João para você, para toda essa rapaziada aí. E que venha um segundo semestre repleto de shows. Amém. Viu? Viu? Jogue duro aí. Sigam aí. Deixa eu vender meu peixe. Fique à vontade. Sigam aí minhas redes sociais para me ajudar. Tem lá o número de contato da Diva, do Giga. Leo Fera Oficial. São Instagram, Facebook, YouTube. Tudo. E siga aí o Leo. Eu Leo. Eu Leo Pida. Eu Leo Pida. Pronto. Arroba eu Leo Pida. Arroba eu Leo Pida e arroba Leo Fera Oficial. E como eu digo sempre, felicidade não tem hora. Faça a sua agora. E se prepare, porque o próximo programa super especial de São João, diretamente de Ibicuí. Aguarde. Se liga, Lupida. Vamos embora, boa morte, Nabaté. Em nome de Diva, Diversão e Arte. Respeita o meu cabelo branco. A gente brinca e separa. A gente separa e volta. Eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola um ADR. Uma amiga fofoqueira. Falando da minha vida. Tincera. E o Mabaricaca. Eu não vivo sem você. E você não vivo assim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vivo assim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu a pronto, ela a perdô. Vou pegando todo mundo. Nessa história, ela é a dama. Eu a pronto, ela a perdô. Vou pegando todo mundo. Nessa história, ela é a dama. Eu sou o vagabundo. Num Pida é diferente, papai. É o Tarigundinho da Bahia, vai! Ela me conheceu, se aproximou com mim assim Eu a pronto, ela a perdoa, vou pegando todo mundo, essa história ela é a dama Eu a pronto, eu a perdoa, vou pegando todo mundo, essa história ela é a dama Léo Ferro é vagabundo! Se liga no pino! Bolsa João, Bolsa João, galera! Dá lá, sapato! Dá lá, sapato!